Qual que é esse, Rebeca? Minas Padrão, bom? Nossa, bom, ele é bem salgadinho, né? Olha esse tamanho de queijo, eu peguei o requeijão, olha, pega aqueles queijinhos para derreter, de enrolar, manteiga. Ai, manteiga, também quero uma manteiga. Manteiga? Esse aqui é o canado. Vamos comer. Vocês provaram o mesmo? É o fresco que a sua mãe gosta. Ó, vê pra mim, aquele que esquenta. Você tá com fome? Aquele que esquenta e derreter. Não quero mais, obrigada. Qualquer um pode derreter no forno? Pode, mas o pessoal gosta de derreter mais é o canado também, meia cura, porque ele não derrete, ele... Canastra meia cura. Então tem que ser esse aí, Bela. É esse aqui. Canastra meia cura. Qual que é o canastra? Deixa eu ver. É esse aqui? Queijo Minas, canastra. Você vai levar esse? Ah, esse tem que... É, queijinho derretidinho é bom. Salame. Hã? Salame. Não, olha isso aqui que tá bom, isso aqui. É provolóis. A gente tem esses aqui também, ó, diferente. Eu não. Esse aqui é o coube. É o qual? Coube. Coube. Eu vejo esse queijo aqui, eu lembro do Tom e Jerry. Uh-huh. Bye. Bye-bye.